3 e o Marinho 4, a lateral esquerda o Marcão, meia dúzia Meio campo do Atlético é formado pelo Alan Bahia, número 5, 8, William, 7, Fernandinho, Jadson, número 10 A dupla de ataque, Ilan 9, Dagoberto, número 11 O técnico é o Levir Kupi, que está comandando o time paranaense pela segunda vez Comandou, depois saiu, voltou, agora está de novo Banco de reservas, Kleber, número 12, 13, Igor, 14, André, 15, Ivan, 16, Bruno, 17, Pink, 18 deles Beleza? Está tudo bem, rapaziada ali no banco de reservas, está confiante para o jogo Esse é o time do Atlético, vamos conferir o Vitória A equipe do Agnaldo Liss Vitória que está, foi desclassificado pelo Flamengo da Copa do Brasil O Agnaldo Liss está com a corda meio no pescoço por lá, viu? Bom, o Vitória vem com os seguintes jogadores Juninho, número 1, Pedro, número 2 Aí o Marcelo, Heleno, 3 e o Alex Silva, 4 zagueiros Na lateral esquerda, o Paulo, número 6, Dúzia Vampeta, 5, 7, Vinícius, 8, Kleber E 10, Edilson 11, Xavier, 9, Maestre Técnico, Agnaldo Liss Que tem no banco os seguintes jogadores Vamos conferir a equipe Banco de reservas, 12, Felipe 13, Enilton, 14, Arivelton 15, Adailton, 16, Leandro Danilo, 17, Leonardo, 18 Banco de reservas do Vitória Aí a equipe do Agnaldo Liss E o trio de arbitragem Rodrigo Sintra Apoiado pelo Sérgio Leandro E o Geraldo Pinheiro Trio de arbitragem de São Paulo Autorizado começa o jogo aqui na Arena da Baixada Atlético Paranaense Vitória Décima rodada do Campeonato Brasileiro A expectativa de uma grande partida Olha o Vitória já tentando chegar ao primeiro ataque do time baiano 46,5 Pede a bola O árbitro Rodrigo Sintra Termina o primeiro tempo aqui na Arena da Baixada Zero, Atlético zero Também pro Vitória no gramado Rogério Tavares Pegar uma palavrinha do Jadson Jadson faltou mesmo É aquela história Só o gol Na sua avaliação o Atlético tá jogando bem? Tá jogando bem, é Nossa equipe conseguiu fazer várias jogadas ali de gol Só faltou a sorte ali pra gente sair com o placar na frente Aí a palavra do Jadson, obrigado Jadson Jadson Tá certo Zero para o Atlético Zero também para o Vitória O Juninho foi um dos jogadores do Atlético Ou melhor, do Vitória Que se destacaram neste primeiro tempo Segundo o Univaldo E aliás, também gostei muito do Juninho Que apareceu muito bem Parece que o Rogério tá com ele, Rogério? Vamos conversar com ele então Juninho, muito trabalho Você acha que o Vitória tá jogando muito recuado? Tem que sair mais pro jogo? É, o time tá muito diferente A gente tá jogando, né Teve a saída de Adailton Os zagueiros ainda tão sumando Por causa da vinda dele Então o time ainda tá meio Acho que um pouco menos Cheio de movimento Acho que o time tá faltando abrir mais Tocar mais Mas isso é mais pela falta de entrasamento Conferido o cronômetro Começa o segundo tempo aqui na Arena Atlético Paranaense e Vitória Décima rodada do Campeonato Brasileiro Segundo tempo Jadson Lá na área Tirou a Adailton Kleber Vamos ver Posição do Edilson Agora são dois Só os dois E o goleiro Diego Bola pro Edilson Na rede Gol Gol Do Vitória Edilson Aos 21 minutos Do segundo tempo Abrindo o placar Abrindo o placar Aqui na Arena da Baixada E Newton Pra Edilson Ele só teve o trabalho De tocar pro fundo Da rede De novo na repetição A imagem O detalhe do gol do Vitória Pra você Edilson Edilson E bola lá no fundo Um para o Vitória Zero para o Atlético De novo na imagem A repetição pra você Mas eu fiquei na dúvida Foi na posição do Edilson Viu Nivaldo Carneiro O Edilson estava impedido O Enilton não Não A hora No lançamento Do meio campo O Edilson estava Mas a bola foi Para o Enilton E aí depois O Edilson tinha condições De Tranquilamente De Jadson Olha lá a área Tirou o Pedro de cabeça Kleber O Edilson passou do lado E carregou pelo meio Tocou no Edilson Ele e o Diego De novo Mandou pro gol Gol Do Vitória Edilson De novo Aumentando pro time baiano Aqui na arena da baixada Dois pro Vitória Zero pro Atlético Aos 24 minutos Três Depois de ter aberto O marcador Foi lá Edilson de novo No fundo da rede Dois vitória Zero Atlético Nivaldo Olha aí a diferença O que é um jogador Ter calma Na frente do goleiro O Edilson lógico Primeiro gol Foi diferente Mas nesse ele Ficou de frente Para o Diego Olhou Viu a posição do Diego E tocou Com muita tranquilidade Fazer linha de impedimento Com o Edilson que sabe Sair bem desse tipo de jogada É perigoso Aí o Denis Boa bola Deu ali nas costas Dos pés do Ilan Da Goberto Vem com ela dominada Encarou Partiu pra área Vai saindo Juninho Penalidade Penalidade máxima E aí no cardão Amarelo E na sequência O vermelho Pro camisa 3 O Marcelo Heleno Ele que já tinha o amarelo Olha o pênalti marcado Da Goberto Insistiu Foi pra cima Foi calçado Pelo Marcelo Heleno Recebeu o amarelo E na sequência O vermelho Tem um a menos agora A equipe do Vitória E a chance do Atlético De diminuir Este placar O Vitória vai vencendo Por dois E a partir de agora Vai ter um homem a menos Divaldo Olha Além de ser calçado Ele ainda recebeu Uma ajudazinha ainda O calçado pelo Marcelo Heleno Recebeu uma ajuda Do Paulo Rodrigues Agora o Vitória Vai ter que se defender Vamos dizer assim Com um desses jogadores De frente Terão que voltar Pra ajudar E recompor Porque já foram feitas As substituições Marcelo Heleno Vai lá Cumprimenta O goleiro Juninho Dá uma segurada Amarra um pouco Essa saída Do gramado E é o Dagoberto Quem vai pra cobrança Pro Atlético A chance do primeiro Do rubro negro Para a Naense no jogo Estamos com 33 minutos O árbitro vai lá Conversa com os jogadores Avisa pra ninguém Invadir a área E vai autorizar A cobrança Que vai ser feita Pelo Dagoberto Para a equipe do Atlético A expectativa Do torcedor rubro negro Está toda nos pés Do jogador Dagoberto Se irrita ali O jogador Dagoberto Agora com o Newton Chega o Marinho Também pra fazer a pressão E o Newton Ganhou o amarelo De graça De graça Que ele foi ali Pra sucrinar um pouco A cabeça do Dagoberto Pra ver se tira A concentração do jogador Que vai pra cobrança Do pênalti O Dagoberto Tá ali Concentrado Pra fazer a cobrança A expectativa Da torcida rubro negra Para a Naense Está toda nos pés Do jogador Dagoberto Foi pra bola Pra balançar Gol Do Atlético Dagoberto Fazendo de pênalti Pra alegria Da torcida rubro negra Para a Naense No detalhe Foi lá Dagoberto E mandou pro fundo Das redes de Juninho Agora aqui na Arena Da Baixada Dois para o Vitória Um pro Atlético Olha a vibração Da torcedora Tá aí o garoto Dagoberto Camisa onze Do Atlético Denis Girou do outro lado Dagoberto Arriscou de fora Acabou tocando No jogador Do Vitória A bola saiu É escanteio Jadson já tá por lá Pra fazer a cobrança Olha só Agora até o Dieta Subindo O goleiro do Atlético Pra área Todo mundo lá Saiu Saiu a defesa Do Vitória Pra tirar Edilson Olha só Tá sem goleiro O Atlético Vem o Edilson Tá sem goleiro Ele pode fazer Pode fazer Pode fazer Deu Gol Gol Do Vitória Edilson Aos 49 minutos 3 para o Vitória Na Arena Da Baixada Repetição Tava sem goleiro A equipe Paranaense O Diego Tinha subido Pra ver se conseguia Empatar o jogo E o Edilson Foi lá Pra fazer O terceiro Tava sem goleiro O Atlético A repetição Pra você Olha só Mandou Apenas o Ivan Estava lá Fechando Tentando fechar O gol 3 para o Vitória 1 para o Atlético Nivaldo Apesar que essa bola Se fosse Se fosse o goleiro Que se veste Ela foi tão bem tocada Que nós pudemos observar No replay Deu a impressão Até que ela sairia Ela pegou a curva E acabou entrando Mas o Vitória Acabou acertando 3 contra-ataques E ganhou o jogo Do Atlético Termina o jogo Aqui na Arena Da Baixada 3 para o Vitória 1 para o Atlético Eu dizia Em um jogo Que o Atlético Teve o domínio Completo Do primeiro tempo E até os 20 minutos Do segundo tempo Daqui a pouco O Nivaldo fala mais Rogério Tavares No gravado Muito difícil Acho que A marcação forte E a saída rápida Aí a palavra Do autor Dos 3 gols Do Vitória É por essa O Atlético Paranaense Não esperava Teve uma boa parte Do jogo Fazendo muita pressão Em cima da equipe Do Vitória Teve várias oportunidades De gol Mas não concluiu E acabou perdendo o jogo Rogério Vou tentar aqui Falar com o Dagoberto Ele está conversando Com o Juninho O goleiro do Vitória Aí são amigos De seleção Dago O time do Atlético Pecou por Desperdiçar demais Acho que tivemos Várias oportunidades Mas Infelizmente Não fizemos E eles foram No contra-ataque E acabaram fazendo Acho que é É a segunda derrota Temos que ver O que está acontecendo Antes que seja tarde demais Porque pontos corridos Depois vai ser muito difícil Também E eles foram Hoje vamos Neçam